a mais nossa foi logo o passeio olha só olha aqui ó é que doce é uma brisa dela o que? o que? E aí Ah, eu vou tentar dar um pouco Ah, eu vou tentar fazer Ah Tô então Tô falando Ah Ufa, tá, tá conchonado, mas eu vou esperar um pouco, eu vou pôr o carro e saí lá. Onde foi? Ah, ui, pelo céu, como se vai decidir ela? É, mas eu vou atirar, vamos pescar, vai se meter pássaro. E agora? Hum, tô sem dedeque, quer ver? Ó, tô sem dedeque. Não tensa comigo, e só vem a mapa. Ah, sim, e ó. Entendeu? É, que uma ideia. É, que uma ideia. Se pegar os calafletos fazendo. É, que uma ideia. 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 É, que uma ideia aqui. Ih, 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 ih. É, que uma, fui. Dez horas depois. Dez horas depois. Eu peguei essa madeira. Olha o que que foi. Eu peguei essa uba. Eu peguei isso. 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 Então, vamos, gente. Fazer o foguinho lá. Um, então, vamos. Olha o que tem, gente. Opa! Pega o pep, pega o pep. Pega o pep, pega o pep. Conseguimos! Caio lá. Pega o pep, pep, pep. Pega o pep. Pega o pep. Pega o pep. E agora o dia. Ai, que doce! Ai, que peitou! Ai, que doce! Ai, que doce! Hum, não sei nada! Trovão. Avia forteçade. Deixa eu ver lá. Hum, uma folha. Uma folha? Uma folha! Hum, pode ser! Mandeira! Peguei um. Vamos pegar os motores e fazer nosso avião. Avião de carro. Vem, 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 vem. Aqui, ponto! Agora arruma aqui, aqui. Agora colocar um... Esse. Pronto! Esse... Ah, e agora? Meu Deus! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vamos! Entra! Pulsa! 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 Hum! Marrei! Vamos! Vamos! Eu entro no carro. Tá bom? Tá bom! Ok! Vamos lá! Espera aí! Vamos voltar a porta de balada para casa! Uh oh! 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 Tem que ser que eu! Opa! Mas... Ué! Uma coisa! Sente! Fala numa mala! Tô chamada! Vamos! Uh oh! Eita! Cheguei o sofá! Uma coisa! Não! Tchau! Não! Tchau! É a mala! Desculpa! Vamos, vamos! Pronto! Agora, a gente tá indo a água. Ufa! Finalmente! E agora? E agora? Você tá causando trovão! E agora? Tem que morrer! Ê! Pessoal, eu tira assim, né? Tá bom! Eu tô falando que eu tô falando! Pra ter filho! Eu tô falando que eu tô falando, mano! o 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